Olá, meu nome é Lidiane Pereira, sou nutricionista e eu participei do curso de consultoria da Mayara do Vale. Olha, eu venho falar que foi muito bom esse curso, abriu um leque enorme de oportunidade na vida da consultoria. O que eu gostei é porque ela trouxe uma visão de que a consultoria não é só as boas práticas, a consultoria é muito mais, vai muito mais além disso. E além disso, ela não trouxe só as ferramentas que precisamos para iniciar uma consultoria, ela nos encorajou, ela já nos fez colocar a mão na massa para já começarmos a trabalhar já no outro dia, se quiséssemos. Olha, valeu muito Mayara, muito obrigada!